Entregando o Teatro Santa Catarina, nós entregamos lá. E muitas vezes é colocado da forma que, como se a obra primeiro tivesse dono. A obra não tem dono, é uma obra pública que precisa ser concluída. Mas a verdade tem que ser dita. O Teatro Santa Catarina custou 5 milhões, foi pago em 2018 250 mil reais. Quem pagou 4 milhões e 750 foi esse governo que está aqui. Então essa disputa é muito pequena. Eu não vou descer a essa disputa. Estou discutindo aqui porque você me questionou. Mas isso não é importante para mim. O primeiro importante é o conceito. Nós vamos terminar todas as obras que iniciaram. Eu estou terminando obras que foram consideradas inauguradas em 31 de dezembro. E que não estavam sequer prontas. Essa é a questão. Não precisamos descer a esse detalhe. Nós precisamos continuar fazendo essa Paraíba avançar. E é isso que eu vou fazer.